Até 2024, os salários dos vereadores, prefeito e vice de Piracicaba vão ser congelados. A decisão foi tomada na sessão de ontem. Segundo a Câmara, o objetivo do projeto é manter equilibrado o orçamento da casa. Então, o salário dos vereadores fica estacionado em 10.900 reais, o do prefeito 15.500 reais, vice 7.775, e os secretários, com 10.900 reais. O projeto também proíbe qualquer acréscimo referente à gratificação ou qualquer outra forma de remuneração. A mesa diretora também definiu que ocupantes de cargos comissionados na função de assessor de gabinete parlamentar devem obrigatoriamente ter nível superior. Quem já está em atividade pode concluir o curso desde que apresente comprovante de matrícula.